Eu tô sentindo no peito saudade de alguém E saudade desse jeito nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender porque que ela não vem Uma saudade se canta no meu coração Dessa vez não tem jeito, meu amor é paixão Eu tô no seu destino e lá no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão O amor cigano, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão O amor cigano, uma louca paixão Eu tô no seu destino e lá no meu coração Eu tô sentindo no peito saudade de alguém E saudade desse jeito nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender porque que ela não vem Uma saudade se canta no meu coração Dessa vez não tem jeito, meu amor é paixão Eu tô no seu destino e lá no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão O amor cigano, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão O amor cigano, uma louca paixão E aí E aí E aí Tchau, tchau.